Gols sofridos, principalmente de bolas aéreas, a gente vai ver um pouco agora dessa estatística. O Bahia acaba sofrendo gols dessa forma, até de forma recorrente, vem acontecendo em alguns jogos. Um problema que se repete com mais frequência do que deveria. A bola aérea vem sendo a grande vilã da temporada tricolor. Nos 55 jogos disputados em 2024, o Bahia sofreu 44 gols. Desses 44, 30 partiram de jogadas de bola aérea. Além disso, dentre os clubes da Série A, o time é o segundo que mais sofreu gols de cabeça, ficando atrás apenas do Bragantino, com 33. As últimas duas partidas foram decididas por jogadas assim. Senni se mostra incomodado com a estatística. Faltou primeiro concentração na bola parada, nós não podemos tomar mais um gol de bola cruzada na área. Eu acho que esse é o ponto principal. Faltam sete dias para o duelo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Tempo precioso para Rogério Senni tentar resolver este problema que tanto atrapalha os resultados da equipe. A gente estava falando aqui do dia a dia do Bahia hoje, que acaba que a gente não sabe o que acontece. Estava explicando para o Jean, a gente até gostaria de falar, ah, não, a gente percebe que é feito um trabalho assim e tal, mas hoje em dia a imprensa não tem mais acesso, como na minha época que eu era repórter, a gente ia para os treinos, acompanhava, sabia o que estava sendo feito. Agora é diferente. É porque, na verdade, os clubes, não só o Bahia, são extremamente fechados. Eles não abrem para o treinamento, passam as informações que eles acham que sejam importantes, poucas informações, e isso dificulta o acesso da imprensa ao dia a dia do clube. Mas para o torcedor do Bahia entender uma coisa, olha, ninguém aqui está colocando coroa de espinho no Marcos Felipe não, viu, gente? Não, não. O Marcos Felipe, dentro do Campeonato Brasileiro, ainda tem um saldo muito positivo. Muitos jogos, se o Bahia conseguiu vencer, deve-se também a ele. Eu acho até injusto. O jogo do Internacional era para perder, ele pegou duas bolas de cara com o Borré, alguns jogos importantes, contra o Vitória também, ele defendeu bolas incríveis. Então, assim, é um jogador que, como você falou, tem momentos de excelência e tem momentos que ele deixa um pouco a desejar. Mas no contexto geral, é o titular do Bahia e vai continuar sendo o titular do Bahia até a próxima temporada. E defenderam nisso, defenderam, é assim, a posição de goleiro, cara, é a mais ingrata que tem. Ou você tem uma regularidade, ou você é ruim, ou você é bom demais. Não, eu falei isso outro dia na Band News e aí me criticaram, ah, por que você está defendendo? O cara pode fazer um milagre no jogo anterior. Isso, eu já sofri uma negação dele. Faz milagre, aí no jogo seguinte, toma um gol, ah, não, porque essa bola podia ter sido defendida, aí não presta mais para você. É por isso que eu sempre falei, mantenha-se a regularidade, aí faz um goleiro perfeito. É, mas no jogo contra o Flamengo, a gente viu que também teve a falha do zagueiro. Isso. Porque foi um cruzamento que, se eu não me engano, foi o Gabriel Xavier que subiu e ele não tirou a bola. O Della Cruz bate o escanteio chapado, né, aquele círculo, batida círculo. E ele é um bom zagueiro e ele tem uma impulsão boa, ele não tirou a bola. E o Bahia vinha de quatro jogos e ela é bagulha. Isso, exatamente. Estava numa média boa ainda.